1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Olá pessoal do Youtube, aqui quem fala é o Sodelange Trazendo a vocês o quarto episódio de i7 para PSP No último episódio nós tivemos uma longa cutscene Com o Rei nos explicando qual o nosso próximo objetivo E agora nós estamos livres para explorar a cidade de Altago E agora nós temos que é o momento ideal do jogo para a gente aceitar algumas quests Que nesse jogo alguns NPCs, ou seja, alguns moradores das cidades Ou alguns outros personagens não jogáveis Quando a gente fala com eles a gente obtém algumas missões extras Que a gente pode cumprir para obter algumas recompensas Mas antes disso temos uma cutscene E uma misteriosa garota fala O que é que há com essa garota? Me solta Eu não quero que Sigrun me ache Ah Ah, pare Pare com isso Ei, Maya O que é que você está fazendo aqui? E quem é essa? O que é que vocês estão olhando? Seu cabelo Seu cabelo Ele é vermelho Ah, entendo Você deve ser aquele aventureiro Ou sei lá o que Mas que idiota Por que que o meu pai foi convidar logo esses N Games para o palácio? Quer dizer, eles são... O que? Vocês têm alguma coisa para dizer? Não, na verdade não Apenas... O que é que há de errado com a sua roupa? Com licença? Veja Vocês sabem com o que vocês estão falando? É... Quer dizer... Ouçam É melhor vocês não fazerem... É melhor vocês não fazerem nada suspeito enquanto vocês estiverem em Altago Tudo bem? Aquele primeiro ministro... Aquele primeiro ministro arrogante sempre... Me dá muita dor de cabeça Oh, eu disse para parar Vocês conhecem essa garota? Ensinem a ela algumas maneiras Algumas boas maneiras Mas o que que foi isso? Aquela garota, ela estava escondendo alguma coisa Ah, bem Maia Você deve ter cuidado quando você estiver falando com estranhos Eles podem ser perigosos, ok? Ah Eu... Considerarei isso como um sim Falando nisso Talvez nós devamos visitar Tia antes de nós irmos para Shanoa Ela nos ajudou muito Não seria nada mal agradecê-la de novo E é isso aí E por falar em Tia Ela é a primeira pessoa que vai nos oferecer a primeira quest do jogo A quest número 1 Então eu acho que vale a pena a gente falar com a Tia logo de início Depois a gente vai falar com os outros NPCs que estão espalhados pela cidade Que vão nos ofertar algumas quests para a gente fazer Então vamos lá Vamos para a Old City Altago Falar com Tia Entre nessa Nessa porta que está rodeada de flores Que é a casa delas E outra cutscene Tia Eu realmente estou com grande débito com você Você não precisa estar Eu tomarei conta da sua entrega Obrigado por tudo Oh Com licença Adol e Dog Aquele cara estranho Aquele é o senhor D'Aleon Esse nome me lembra Jaspion Por algum motivo Ele é como se fosse um doutor Dessa região Ele costumava ser um padre Do templo da cidade Mas agora ele está trabalhando duro No santuário da cidade velha E ele inventa vários remédios que mantém todos aqui saudáveis Eu sou bastante habilidosa com ervas Então eu tento ajudá-lo sempre que eu posso Entendo Você deve ser muito melhor do que pensa Considerando que esse doutor confia bastante em você Obrigado Ah quase esqueci Eu preciso checar a minha agenda Para ver quando é que vai ter A próxima carruagem de Logima Aquele remédio precisa ir para Shanoa Ah a vila que está nas florestas Sim É um pouco longe daqui Então eu pegarei a carruagem Logima Então eu pego a carruagem Logima várias vezes ao mês Ei Adol O que nós devemos fazer? Aí eu posso oferecer para entregar o remédio para ela O que eu vou fazer? Adol explica para a tia Que ele está indo para Shanoa E que ele pode entregar o remédio para ela Vocês estão indo para Shanoa? Mas vocês acabaram de se recuperar Haha Você não sabia? Adol e eu somos feitos de aço Nós estamos indo para lá de qualquer forma Então por favor Deixe-nos levar o pacote para você Tudo bem eu aceito Obrigado Você obteve o remédio de tia Por favor Dê isso para a anciã Fátima E não se esforcem demais Tudo bem? Eu ouvi dizer que a floresta de Shanoa Se tornou realmente perigosa ultimamente E aqui vamos nós Quest 1 Entrega da tia Foi adicionado ao meu jornal Durante suas viagens Ao redor de Altago Você irá se deparar com várias quests Apesar de que elas não são necessárias Para progredir na história Você irá receber recompensas Se você completá-las É isso aí Essa é a primeira quest Se vocês forem no menu E ver o jornal de vocês Vocês podem ver várias informações Por exemplo Monstro Aqui tem um bestiar Para vocês verem informações Sobre todos os inimigos Que vocês já enfrentaram Nas planícies E em outros lugares É bom também Para vocês saberem Quais inimigos Dropam o que Para vocês Se vocês estão precisando De algum De algum material Específico Para fazer alguma arma Por aqui é um bom local Para vocês verem isso Sinteses Aqui fala Quais Quais materiais São necessários Para sintetizar coisas Aqui Bem interessante Quests Falar quais são as quests Que eu tenho no momento Que delivery fontia Elas estão em progresso E o que eu tenho que fazer Entregar O remédio de tia Para A líder de Shanoa Também tem aqui Help Que fala todos os Tutoriais Que eu já tive Até agora no jogo Bastante interessante Né E agora vamos Vamos seguindo em frente Yey Deixa eu ver aqui Para onde é que eu posso ir É Agora eu tenho que pegar As outras quests Que estão espalhadas na cidade Eu tenho que E vale ressaltar Que essas quests Elas estão divididas Primordialmente Em dois grupos O primeiro grupo De quests Eu posso ativar A partir desse ponto Do jogo Depois que eu falo Com o rei Pela segunda vez Que eu digo Que é o primeiro Conjunto de quests Do jogo E eu posso Completá-las Até mais ou menos A metade do jogo E depois da metade Do jogo Que é quando Eu vou pegar O segundo Quando eu for Pegar o segundo O melhor O último Membro do grupo É lá que eu vou Conseguir Que eu vou Que vai ser Disponibilizado pelo jogo O segundo Grande conjunto De quests Também vão ter Algumas quests Mais individuais Que eu posso Obter nas outras Villas do jogo E é por isso Que eu estou Usando um detonado Pra Eu Eu saber onde A gente consegue As quests Porque quando Eu joguei Esse jogo Sozinho Da última vez Eu deixei Muitas quests Pra trás Porque eu deixei De falar com Os NPCs Necessários Vamos falar Primeiro com O cara do bar Deixa eu ver Aqui É Esse cara Aqui mesmo Ele fala Eu O John Cordova Eu Cozinho Todas as Refeições Que são Servidas Aqui Mas a Qualidade Da água Na cidade É bem Terrível Eu gostaria De ter Algum tipo De boa Água Que eu Poderia Usar Para Cozinhar Incríveis Refeições Se Em suas Viagens Vocês acharem Alguma nova Fonte De água Que vocês Possam Coletar Diga Uns 10 Copos Dela Seria Realmente Eu Realmente Estaria Bastante Agradecido 10 Copos Deve ser Suficiente Para Ter uma Ideia De Se As Pessoas Realmente Vão Perceber Alguma Diferença Ou Não Eu Irei Lhe Pagar Apropriadamente Se Vocês Acharem Algum Tipo De Água Excepcional Quest 2 As Águas De Altago Foi Adicionado Se Jornal Vou Até Mostrar Para Vocês Como É Que As Quests São Descritas Pelo Jogo Ali Waters Of Altago E O Que Devo Fazer Deve Achar Vários Tipos De Águas Em Unidades De Dez Não Se Vocês Se Lembram Mas Quando Eu Tenho Algumas Águas No Inventário Aqui Vou Até Mostrar Para Vocês Inventário Eu Tenho Aqui Por Exemplo Spring Water Que Eu Consegui Na Planície De Altago Logo Fora Da Cidade Monster Fluid Que Os inimigos Drop No Jogo Tem Vários Tipos De Águas Que Eu Posso Coletar Por Algo Motivo Está Na Praça Da Cidade E É Para Lá Que Nós Estamos Indo Eu Tenho Que Falar Com Essa Moça Bem Aqui Se Não Me Engano Belinda Niz Ela Fala Eu Compro Flores Dessa Garotinha Bastante Frequentemente Eu Comecei A Pensar Ultimamente Que Talvez Eu Deveria Tentar Começar A Plantar Algumas Flores Eu Mesma Mas Sementes De Flores São Pequenas E Difícil De Achar Melhor Difícil De Ver Então Eu Não Tive Muita Sorte Em Achá-las Eu Não Posso Sair Para Planícies Para Coletá-las Por Caça Dos Monstros Então Eu Realmente Estou Sem Ideias Hum Vocês São Viajantes Não São Vocês Se Importariam Em Achar Algumas Sementes Para Mim Não É Nada Urgente Mas Talvez Vocês Poderiam Apenas Manter Os Olhos Abertos Eu Ouvi Dizer Que Vocês Podem Achar Sementes Quando Vocês Estão Coletando Frutas E Flores Por Favor Me Informem Se Vocês Acharem Algumas É Claro Que Eu Pagaria Vocês Por Sua Ajuda Se Vocês Não Se Importarem É Claro Ai Quest Número 3 Beautiful Beautiful Flower Seeds Que Eu Tenho Que Achar Vários Vários Tipos De Sementes É Bastante Parecido Com Aquela Das Águas Só Que Em Vem De Pegar Várias Águas Diferentes Tem Que Várias Sementes Diferentes E Agora A Próxima Quest Deixa Ver Aqui Ah Eu Já Sei É Uma Casa Residencial Que Tá Próximo Da Entrada Da Tá Próximo Das Lojas Não É Que Não Não Eu Fui Demais Não É Que Não Eu Sei Que Não É Essa Primeira Casa Aqui É A Segunda Casa Que Eu Achar Aqui Essa Casa Bem Aqui Vocês Devem Subir Para O Andar De Cima E Falar Com Essa Cidadã Aqui Ela Fala Gemas São Realmente Preciosas Elas São Perfeitas Para Alguém Tão Elegante Quanto Eu Mas Eu Não Estou Satisfeita Com Que Eu Já Tenho Eu Quero Eu Quero Gemas Mais Raras Que Sejam Mais Adequadas Para 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 Se Fazer Joias Talvez Vocês Estejam Dispostos A Aceitar O Meu Pedido De Achar Para Uma Donzela Tão Fina Quanto Eu Não Eu Absolutamente Adoro Gemas Preciosas E Eu Estou Esperando Que Vocês Permitam Que Eu Compre Ela De Vocês Eu Oferecerei Algo Especial Se Vocês Trouxerem Uma Grande Variedade De Raras E Valiosas Gemas Quest Número 4 Jewell Collection Eu Tenho Que Pegar Várias Gemas Diferentes Para Ela Claro Que Isso Eu Vou Conseguir Só No Decorrer Do Jogo Essas Quests A Maioria Delas Eu Não Posso Completar Agora Eu Tenho Que Coletar Vários Itens Diferentes Que Eu Vou Conseguindo Em Diferentes Etapas Do Jogo Diferentes Do Jons Diferentes Áreas E Agora A Próxima Quest Que Eu Vou Conseguir É Deixa Ver Aqui Ah Eu Já Sei Onde Eu Vou Conseguir Essa Quest Vai Ser Na Taverna Novamente Só Que Em vez De Falar Com Taverneiro Fala Com Esse Cara Que Tá Na Mesa Aqui Esse Fala As Tribos De Altago E Os Titanos Eu Queria Saber Mais Sobre Eles Mas Eu Não Sou Muito Musculoso E Não Tenho Braços Fortes Então Como Vocês Podem Ver Não Há Muito Que Eu Possa Fazer A Não Ser Que Vocês Estejam Dispostos A 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 Minha Pesquisa E Trazê-los Até Aqui Eu Estou Procurando Especificamente Por Materiais Dos Titanos Assim Como Qualquer Coisa Nativo De Cada Uma Das Tribos Territoriais Se Você Me A Se Você Me Ajudar Eu Compartilharei Meu Conhecimento Com Quest Número Cinco Lecture Tribes Of Altago E Quest Número Seis Titano Ecology Ou Seja Duas Quests Ao Mesmo Tempo Agora Deixa Eu Ver Aqui No Meu Detonado Zinho Se Eu Preciso Se A Tem Mais Uma Que Eu Posso Coisar Deixa Me Ver Aqui Eu Acho Que Por Enquanto É Só Isso Essas São As Únicas Quests Que Eu Posso Aceitar Por Enquanto Ah Não Tem Uma Outra Que Legal Que Eu Posso Aceitar Eu Tenho Que Voltar Para As Docas De Altago Que É O Porto Opa Que Tem A Quest Número Sete Que Eu Não Posso Aceitar Agora Eu Tenho Que Obter Um Certo Item Relacionado Ao Enredo Do Jogo Mas Daqui A Pouco Então Deixa Eu Ver Aqui Acho Que Esse Cara Aqui Não Não Esse Aqui Não Esse Aqui Não Aqui Não Tem Nada Tem Um Cara Aqui Geralmente São As Pessoas Que Tem Números Não Esse Aqui Não Será Será Que Ele Tá Por Aqui Cadê Esse Cara Ele Está Não Cadê O Cara Por Não Não É Que É Na Enxanoa Caramba Tô Doido Mas Enfim Acho Que Esses São Todas As Pessoas Que Eu Posso Me A Loja De Itens Eu Não Preciso De Itens Porque A Maioria Dos Itens Que Eu Preciso Eu Tô Achando No Jogo Normalmente Então Não Preciso Vamos Falar Com Esse Cara Aqui Deixa Ver se Tem Coisas Que Sintetizar Alguma Coisa Aqui Sintetizar Iron Ore E Bond Fragment Ah Eu Não Vou Gastar Meus Matérias Só Para Fazer Isso Aqui É Eu É Porque Eu Tenho Muitos Poucos Ingredientes Eu Só Explorei A Primeira Área Da Planície De Altagno Por Isso Que Não Tem Muita Coisa Que Possa Ser Sintetizada Mas Assim Que Eu For Pra Sidade De Xanoa A Minha Lista De Coisas Que Eu Posso Sintetizar Vai Ser Bem Maior Então Pessoal Acho Que Vou Salvar O Jogo Aqui E Nós Vamos Agora Para Cidade Xanoa Xanoa Village Claro Que Eu Vou Salvar O Jogo Também Eu Acho Que Toda B O Que O Amor A T O O Titano O O O Titano O Giganto É Do Legend DRAGOON Tô Aqui Me Confundindo Total Aliás Eu Vou Usar Um Pouco Mais O Dog Porque Acho Que Ele Tá Um Pouco Atrasado Do 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 Em Do Ação ao aprendizado das habilidades dele. Mas é algo bem previsível É só vocês saberem os pontos certos Pra vocês obterem os materiais que vocês querem E aqui tá dizendo que Vá para leste e para a cidade de Altago Vá para oeste Para a vila de Xanoa Vila de Segran, vila de Kilos Olha, a vila de Kilos Ó, essa parte aqui já é inédita Que eu não mostrei pra vocês ainda Vou até que tá uma checadinha no meu mapa Ó, se eu for pra Se eu for pra esquerda, eu vou pra Vila de Kilos, só que eu acho que eu não posso ir pra lá agora Porque os inimigos são muito fortes E se eu for pra norte, tem uma área opcional Que eu vou poder enfrentar um titano Que é um chefe opcional do jogo Só que eu não vou fazer isso porque eu tô muito fraco ainda Mas eu tô fraco demais Então eu não serei capaz de matar ele Adequadamente Então, não vale a pena Deixa eu ver aqui O que que tá faltando Vamos matar todo mundo Nota que eu tô sempre usando minhas habilidades pra Facilitar as coisas Deixa eu ver aqui É, ó pessoal, eu não vou pra cima Eu poderia até subir lá só pra mostrar pra vocês o titano Só que eu só vou perder meu tempo Porque eu não posso derrotar ele agora Depois, quando eu tiver ele na cidade de Kilos Eu acho que eu vou ser forte o suficiente pra derrotar ele Então aí eu mato ele Esse titano opcional Ele tá envolvido numa das quests que eu acertei anteriormente Aquela quest Que o Que o carinha queria coisas relacionadas aos titanos Eu posso obter um dos itens que ele quer Matando aquele chefe opcional Que eu mencionei pra vocês, né? Usando habilidades Aliás, eu pensando bem Eu devia ter comprado aquela arma que tinha na cidade Melhor ter sintetizado ela Porque cada arma diferente que vocês obtêm Novas habilidades vocês obtêm também Então eu devia ter pensado nisso Infelizmente eu fui uma anta e não fiz isso Mas Vou aqui usar o dog um pouquinho mais Porque eu quero usar a habilidade dele Olha, ele tá tão forte que até um inimigo que teria resistência contra ele Morreu Facilmente Eu também eu tenho que tá Eu não posso simplesmente pular Matar esses inimigos Porque daqui a pouquinho vai ter outro chefão Eu preciso de experiência Porque esse próximo chefão Não vai ser tão fácil quanto o último Especialmente se eu não conseguir Experiência Nesse jogo, né? Ah, eu acho que pra cá vai ter alguns pontos de Harvest Uns pontos que eu posso Coletar coisas Por exemplo, aqui Lugton Seed Ó, isso aqui já é um material que eu vou usar na minha quest Ué? Ah, eu posso passar por aqui sim Morra! Morra! Ó, percebeu também que esse inimigo ficou amarelo Assim como o chefão que eu enfrentei no último episódio Os inimigos também ficam naquele estado amarelo Se eu bata neles repetidamente E aqui nós temos Você conseguiu Hawkeye Hum, eu acho que é um acessório isso aqui E eu vou equipar agora, é claro Aumenta a Dexterity O que que Dexterity faz exatamente? Eu não sei Acho que eu vou equipar no Dog Algo me disse que ele vai precisar mais do que o Adon Vai atacar esse cara aqui Deixa eu ver se tem algum outro Harvest Point aqui Toda vez que eu me referi aos pontos que eu posso coletar itens gratuitamente Eu vou chamar ele de Harvest Point Que é o termo que geralmente os detonados usam São os pontos que eu posso coletar itens materiais geralmente E esses pontos de Harvest Eles sempre se regeneram com o tempo Quando eu saio da área Os itens que eu posso coletar se regeneram Eu posso coletar infinitamente deles Deixa eu ver aqui Onde é que eu tô Não sei Camarada Outro Harvest Point aqui pra mim Iron Oracle Eu já tenho até demais Aqui nesse jogo Eu acho que os itens tem um limite de 99 unidades Que eu posso ter a qualquer momento Isso aqui vai ser uma caverna Que eu posso acessar mais pra frente no jogo Bem mais pra frente Eu não vou dar maiores spoilers Mas vai ter uma parte do jogo Que a planície de Otávio vai ficar meio que contaminada Com um veneno Um venenozinho Uma névoa maligna das trevas E muitas das rotas Que eu posso Que eu poderia fazer Normalmente Vão se fechar Aí eu vou precisar É tipo Criar uma caverna Onde tinha aquele símbolo Pra poder pegar uns atalhos Pra chegar onde eu quero né Olha Ah não Aquele ponto de Harvest Eu já tinha pegado Eu não vou voltar lá de novo né Fala sério E aqui já estou chegando Na floresta de Xanô Mas bem que eu acho que tem outra coisa Quer ver Não Impressão minha E aqui já é uma nova área Não Ainda não Ainda tem muita coisa Caramba Tá aqui outro ponto de Harvest Mas eu estou quase lá Aguentem firme Aliás eu acho que esse aqui é um bom momento pra eu responder algumas perguntas de vocês né Eu tinha feito um vídeo especial que eu disse que eu ia responder algumas perguntas dos inscritos Eu acho que eu acho que eu vou começar agora a fazer isso Eu acho que eu vou começar agora a fazer isso Seria uma boa chance Gente eu só usei minha extra skill agora porque eu sei que até eu chegar no próximo chefão eu já vou ter Eu já vou ter regenerado minha barra de Minha barra de extra skill né Mas vamos ler aqui vou dar uma pequena paradinha aqui e vou ler a pergunta Uma pergunta aqui deixa eu ver aqui Senhor é Zoropaladi Zoroperdidão pergunta Senhor do lanche Te acompanho há muito tempo aqui no youtube desde o seu vídeo do contra 3 E estava vendo seus vídeos e os primeiros do canal Não eram sobre games E sim sobre uns produtos Eu vi isso há muito tempo então não me lembro muito bem Apenas de uma De uma espécie de ovo ou sei lá o que era aquilo Por que você fez esses vídeos Pergunta nonsense Onde você mora Prevejo minha casa Exatamente eu moro na minha casa Agora a pergunta principal aqui Na verdade o meu canal Inicialmente Ele não era Ele não foi feito exatamente para ser um canal de games Eu tinha criado esse canal do youtube Mas como um canal de teste Você ainda estava testando como é que o youtube funcionava Então esse canal não tinha a pretensão de ser um canal grande Eu nem imaginava que esse canal Ia chegar ao tamanho que chegou Então aqueles primeiros vídeos eram mais testes Eu tinha postado alguns vídeos nada a ver Inicialmente Eu tinha até testado uma gameplay aleatória de Onimusha 3 Que aliás é até um bom jogo que eu posso retomar futuramente E teve alguns vídeos que eu fiz de alguns produtos Que na verdade eram uns produtos que eu comprei num site chamado The Extreme Que é um site chinês Naquele site Sempre que a gente comprava alguma coisa deles Eles tinham um programa de pontos Que se a gente por exemplo A gente comprasse o produto deles Mas escrevesse reviews do produto Se a gente postasse fotos do produto Ou então até vídeos do produto Parece que eles davam alguns pontos que a gente podia utilizar Para comprar outros produtos Era uma coisa mais ou menos assim E por um bom tempo Tudo que eu comprava lá Eu fazia uma review Eu tirava fotos E tirava vídeos também E postava no YouTube Com o tempo eu larguei de mão de fazer isso Porque dá muito trabalho fazer isso tudo Só para alguns pontos aleatórios do site Então Se vocês viram alguns vídeos estranhos no meu canal Certamente era isso Eu tava testando alguma coisa Ou então postando esses vídeos relacionados a The Extreme Que hoje em dia esse site se chama DX Eles mudaram de nome Resolveram simplificar o nome deles E o nome deles é DX Na verdade acho que é o site chinês mais popular Entre os brasileiros Para fazer essas comprinhas do exterior Lá tem muitos produtos Que é difícil de vocês acharem do Brasil Geralmente produtos mais simples Como cabos, adaptadores São as coisas que eu mais comprava lá E basicamente é isso Esse é o motivo de vocês verem esses vídeos estranhos lá Então Tá respondido E agora eu cheguei aonde? Na próxima área Que é Shanoa Forest A Floresta de Shanoa É até engraçado porque Shanoa É o nome da protagonista do jogo Castlevania Order of Ecclesia Que eu já fiz no meu canal Epa, esse cara aqui Ele tem cara de que ele causa Poison Quer ver? Vou até deixar ele me atacar Ah não O Adol Já deu um jeito nele Antecipadamente Como sempre que vocês virem Essa Fumaça Roxa Porque é Poison Quer ver? Pra me ataque Não Não tô levando Poison Então Acho que não Pelo visto O Dog Não é muito efetivo em matar Essa plantinha aqui Mas eu tô atacando ela Mais pelos SPs Do que realmente Por causa da dano Se o meu personagem Demora mais pra derrotar o inimigo Acho que até às vezes É benéfico isso De vez em quando Porque dá mais chance De eu encher minha barra de SP E assim ser feliz Para sempre Porque realmente Se vocês querem que suas habilidades Fiquem mais fortes Vocês tem que usá-las repetidamente Como eu tô fazendo E a maneira mais rápida De vocês utilizarem A habilidade de vocês É enchendo a barra de SP De vocês rapidamente Por isso que eu tô usando Tanto o Charge de Ataque Porque o Charge de Ataque Enche rapidinho A minha barra de SP Que é uma coisa muito útil Agora sim Eu tô envenenado Quando a gente tá envenenado Vocês percebem que a gente Leva dano No decorrer do tempo Só que eu acho que Esse status Ele é temporário Não se preocupem Nada muito complexo Beleza Percebam também Que eu tô conseguindo Novos itens Que eu não tinha Eu não estava conseguindo Anteriormente Opa Deixa eu ver aqui Pra onde que eu tenho Que ir É pra cima Primeiro Eu tô Primeiro Inus Nos becos Sem saídas Pra pegar Qualquer item Qualquer ponto De Harvest Que eu possa achar E Vamos aqui Conseguindo mais SP Atacar os inimigos Que estão amarelos Dão mais SP Do que os inimigos Que não estão Então eu sempre aproveito Também isso Beleza Eu acho que A maioria dos inimigos Que tem nessa região Aqui São resistentes Aos ataques Do Do dog Aqui tem mais águas Águas que eu vou usar Na minha missão Na minha quest Que eu peguei Na cidade Vocês estão percebendo Que A gente A gente Cumpre Os objetivos Das quests De maneira bem orgânica Não é um objetivo Assim Concreto Que a gente tem que ir Naquele momento Geralmente No decorrer do jogo Vocês eventualmente Vão conseguir os itens Necessários Pra completar as quests Então não se estresse Em relação a isso Apenas se estresse Quando vocês estiverem Próximos da metade Do jogo Que vai ser o ponto Onde as quests Vão meio que perder A validade delas Elas vão O prazo Pra gente cumprir Elas vai se Fechar E é lá Que a gente tem que logo Entregar os itens Que são Que os personagens Nos pedem Deixa eu ver aqui Onde que eu estou Tô vendo meu mapa Toda hora Aqui Pra não me perder Beleza Beleza E aqui temos outro Balzinho Com Power Wrist Caramba E o Dog Tá morrendo Eu tô Tô ferradito Aqui ó demais perguntas o que você prefere livros ou filmes estou falando de adaptações de livros para filmes como senhor dos anéis percy jackson e harry potter bem 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 como é que eu posso responder isso né na verdade é o seguinte se que depende do que se eu sei às vezes eu conheço o filme antes de saber que esse filme foi baseado num livro seu caso realmente eu assisto filme normalmente mas se eu ficar sabendo que algum filme que eu que eu tenho conhecimento é ele foi baseado no livro geralmente eu procuro me conter e ler o livro antes geralmente eu faço isso porque eu sei que geralmente as adaptações cinematográficas que são baseadas em livros elas não são tão fiéis assim geralmente via de regra elas são piores do que os livros do que elas são baseadas é uma coisa que eu tenho percebido então se eu sei que eu fico sabendo de um de um filme interessante eu vejo uma sinopse de livro e acho que é uma coisa interessante eu procuro primeiro anotar o nome do livro filme depois ler o livro primeiro para depois de ver o filme se possível né e basicamente é isso e como eu falei eu dou preferência a ler o livro primeiro se eu souber que o filme é baseado mas se eu não souber eu assisto logo o filme e assim é e agora temos mais uma cute scene e agora e a voz de um garoto que fala espere aí vocês não não são dessa região são porque que vocês estão na floresta de xanoa o an e apareceu um garoto de cabelos verdes cara como vocês têm um senso de moda bem estranho então o que que vocês estão fazendo aqui esse não é o tipo de floresta que vocês podem simplesmente é passear por aí se sabe a floresta tem estado muito louco ultimamente então qualquer um da vila tem estado procurando por titanos titanos e nós é nós nós seremos impedidos aqui também na verdade nós estamos a caminho de visitar a anciã da vila de xanoa ado contou o garoto que o rei que é mal escreveu uma carta de introdução para eles então vocês estão indo para se encontrar com a vovó entregar é com essa carta do reino é é eu tenho uma ideia aí eu posso ver essa carta a do da a carta do rei para o garoto o uau essa realmente é uma carta do rei e agora ela é minha o que é porque que eu não entrego ela para vocês se vocês querem lá de volta vocês terão que vocês terão que me pegar primeiro bem que eu gostaria de ver vocês tentarem isso ou não ei que ideia é seu seu desgraçado zinho lado nós temos que nos apressar ou então nós iremos perder ele de verdade é pessoal eu acho que esse aqui vai ser o fim do episódio já gastei muito tempo aqui né então pessoal acho que já eu já passei um pouco do misto do tempo então vou salvar o jogo aqui pessoal e vejo vocês no próximo episódio de is 7 aqui quem falou foi o sword lanche e até a próxima falou e aí o o